O enters the visit The pans open Mr. James The exit Você pode entrar duas garrafas, mas tem uma diferença a ser paga. Eu só posso comprar então? Você que pega, não é? Essa foto da Gini, essa máquina da Gini? Eu sei. Na verdade estou filmando, só falando. Aqui é tudo YouTube. Aí, ó. Pega, pega essa chisteira aí. Pega, pega essa chisteira aí. Pega, pega essa chisteira aí. Gente, tira uma foto aí pra mim. Ele te acha? Tira uma foto ou filmando? Tira uma foto depois pra mim e vai mandar pra mim. Oi?